É hora da gente voltar a falar de eleições 2022. E as tropas que vão garantir a segurança durante a votação desse segundo turno das eleições pegam a estrada daqui a pouco para as cidades do interior. O repórter Michel Andrade está acompanhando a movimentação e mostra pra gente ao vivo. Michel, bom dia novamente pra você. Oi Charles, pois é. Nós já estamos aqui no bairro de Mangabeira, no centro de ensino da Polícia Militar, onde aqui são formados homens, batalhadores e guerreiros. Nesse momento aqui estão se reunindo, eu vou pedir até pro meu cinegrafista Augusto mostrar, a tropa, que vai ser mais ou menos mais de mil homens que serão encaminhados aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a informação exata com o coronel, mas estão ali, se reunindo para ir para o sertão. Essa tropa aqui é a tropa que vai para o sertão, mas amanhã terá outra tropa que vai para um outro local, para uma outra região. E daqui sairão esses homens para fazer a segurança das eleições do segundo turno. Deixa eu conversar com o coronel Ronildo, que está aqui ao meu lado. Coronel, importante essa segurança para o segundo turno das eleições. Como é que está essa preparação? Essa preparação já vem sendo feita há bastante tempo, em parceria com o Tribunal Regional da Paraíba. E hoje estaremos embarcando cerca de mil e cinco policiais militares. Por que estamos enviando essa tropa na quarta-feira? Porque a região do sertão é a região que há uma necessidade maior de policiamento e, consequentemente, é mais distante da capital. Então, esses homens e mulheres já estão sendo designados hoje e, hoje à noite mesmo, eles já poderão ser empregados no reforço do policiamento. Reforço esse que servirá para o comandante da área, incrementar o policiamento e intensificar a fiscalização, dando, assim, cumprimento à ordem de serviço da Polícia Militar, do secretário de Segurança Pública, relativo à segurança das eleições que nós denominamos de Operação Voto Seguro 2022. Bom, Coronel, essa tropa vai para o sertão, mas terão mais homens que serão enviados também para as outras regiões, né? É, a Paraíba é dividida em quatro regiões, né? Que a gente chama de quatro grandes comandos. Os demais, por serem mais próximos, nós estaremos embarcando no dia de amanhã, que será a região de Campina Grande e a região de Guarabira. Como também a região metropolitana de João Pessoa, amanhã também, as cidades que compreendem que a grande João Pessoa estarão recebendo essa suplementação de efetivo para que também, dentro da sua área de atuação, possa reforçar o policiamento e, assim, intensificar, aumentar a sensação de segurança da população. Minha produção, me dá só um minutinho para fazer uma pergunta. Eu sei que o nosso tempo já está estourado, mas é uma pergunta importante para quem está em casa e deve estar na dúvida. João Pessoa, vai ficar descoberto jamais, né? A Paraíba, de forma nenhuma, nós reduzimos, o comandante-geral, o coronel Sérgio, determinou o reforço, a redução da folga do policial, está sendo paga através de serviço extraordinário e essa redução de folga faz com que nós mantenhamos todos os serviços operacionais, rádio-patrulha, guarda de presídio, guarda de policiamento de quartel, com o efetivo normal. Não vai ser alterado absolutamente nada e, consequentemente, o reforço da Operação Voto Seguro 2022, que vai acontecer em todo o Estado. Aqui, coronel, muito obrigado pela entrevista. Pois é, as tropas reunidas aqui, a primeira tropa que vai para o sertão está ali, quase que dava um nó na língua. Logo cedo, a gente é assim. O pessoal está ali reunido, vai daqui a pouquinho subir nos ônibus, embarcar para o sertão e a gente, claro, trazendo essa informação para vocês que nos acompanham na TV Tambaú. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Ok, Michel, obrigado pelas informações. 7h44, a gente faz um rápido intervalo, breve pausa.